Não, já começa pela butina dele. Olha lá, olha lá. Olha a butina dele, que é as butinas de sapo amassado. Eu gosto dessa butina, é confortável pra mim. Ele trouxe até o toco pra poder pôr o pé em cima aí. Mas esse toco é meu. A história do toco. Vamos falar da história do toco. Já vai ficar mais alto. Esse toco aqui, ele marcou em conta com a... Não, eu não marquei não. O grande amor da vida dele. Fale a verdade, você tá mentindo. E marcou em conta com o grande amor da vida dele. Ela não compareceu, daí nós apresentamos ele com isso aqui, né? Não foi um. Foi uns quatro que ele marcou e ela não foi. Daí eu com a nossa equipe, né? Ficou mesmo. O Chechenão, o rei do risório. O Chechenão, tá assistindo mais, né? Vamos ligar pra ela. Não, deixa quieto. Ela tá assistindo. Tá assistindo? Tá assistindo? Acho que tá, né? Manifeste aí, por favor. Eu acho que tá. Não, na verdade, a história desse toco é o seguinte. É pior. É pior. É pior. Nós estávamos no Pagliato. Sorocaba. Sorocaba, uma casa noturna lá em Porcenao. É uma das melhores. É uma das melhores. É uma das melhores. É casa pra isso. Pra show sertanejo e tal. Isso, só sertanejo. E nós fomos. Foi eu, Claudinho, Charuto. Um abraço, Charuto. E o Chechenão, o rei do risório. Isso é. Que você conhece muito bem. Marcelo. O Chandão. 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 Ah, sim, sim. E eu tava tão alegre, manguaçado. Vou falar a verdade, né? E o Chechenão pegou esse toco bonito aqui, lá no estacionamento do Pagliato e colocou. Jogou no meu colo, dentro do carro. Coloquei o guarde pra gente se levar pra colocar no fogão de lenha lá de casa. Tá bom. E eu coloquei atrás do carro. Só que eu não lembrava disso. No domingo. Eu olhei atrás do carro e falei, meu, o que é isso? Quem que foi a pessoa que colocou esse toco? Sobrou pra quem? É, pra Claudinha, lógico. Aí depois o Chandão, o Chechenão, falou assim, viu? Você não lembra que eu coloquei no seu... Entreguei pra você e tal. Falei, você foi me lembrando. Aí até o Robertinho fez essa arte, vernizou pra nós. Então, é isso que eu tô aqui, é um puto... Não, ele vernizou, falei, esse toco aqui é o... É o toco nosso. Eu até achei que fosse você que tivesse feito aquele negócio de estourar esse fluido. Lembra que teve, né? Esse aqui é o toco que a gente leva nos eventos, quando a gente faz. É, o X da questão, né? Não pôs nome no toco? Ainda não, milagre. Não batizamos. Milagre, milagre. O X da questão é aquela velha história. Quando ele fica muito magoado, muito sentido, ele senta no toco. Puta, tem gente que tem cachorro. Tem cabra, tem galinha, o nego tem um toco. Nós temos um toco, somos diferenciados. Aí o cara ainda coloca bruto na cabeça. É óbvio? É óbvio? É, mas anda lá. Quem tem porrete é fraco, né, velho? Tem um toco ali. Tem um toco.